Conta-se uma antiga história de um homem que naufragou e ficou preso em uma pequena ilha na América Central. Com os restos que sobraram da embarcação, ele construiu uma pequena choupana, onde guardou alimentos, alguns remédios e suas poucas peças de roupa que sobraram. Todas as manhãs, antes de sair para a caça, aquele homem fazia a seguinte oração, Senhor, cuide de mim neste novo dia, proteja minha vida e proteja minha casa. Não permita que nada de mal aconteça com ela. Porém, certo dia quando retornava para sua pequena choupana, o naufragou percebeu uma grande nuvem de fumaça. Desesperado ele correu até o local e com grande foi seu desespero ao ver sua pequena casa tomada pelo fogo. Desesperado ele começou a gritar, Oh Deus, por que o Senhor permitiu? Todos os dias eu orei a Ti pedindo proteção pela minha casa. Aí estava tudo o que eu tinha, agora eu perdi tudo. Enquanto lamentava, ouviu uma voz gritando ao longe. Ao se virar, viu dois homens com roupa de marinheiro. Surpreso então ouviu, Amigo, viemos para lhe resgatar. Nosso navio passava aqui perto quando vimos o sinal de fumaça. Então paramos para salvar quem estava pedindo ajuda. Que situação surpreendente. Você entende por que às vezes, ou na maioria das vezes, nossas orações não devem ser atendidas por Deus. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Por isso que no Salmo 37, verso 5, encontramos um conselho tão antigo, mas tão precioso. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Sabe, às vezes somos como uma criança que leva o brinquedo para o conserto, mas não consegue entregar nas mãos do marceneiro. Seguramos firmemente enquanto ele tenta ajustar, mas chega uma hora que ele nos diz, Filho, para que eu conserte, eu preciso que você me entregue. Não tem como eu fazer os reparos se você continuar segurando em suas mãos. Diante desses exemplos, reflita um pouco. Como está sua vida enquanto você está segurando firmemente em suas mãos? Se você realmente entregar a Deus os seus caminhos, muita coisa pode até não sair como você planeja, mas o resultado final será surpreendente. Tchau, tchau, tchau.